Nós vamos ver agora como foi a mobilização em Salvador, na Bahia, no sábado. O repórter Paulo La Sálvia esteve por lá. Em Salvador, os militares das Forças Armadas fizeram um corpo a corpo com a população no Pelourinho, centro histórico da capital baiana. Esperamos que os senhores, além de já estar conscientizado, conscientizar outras pessoas. A vizinhança é muito importante. O ministro da Saúde também participou do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero em Salvador e conversou com comerciantes. Nós estamos hoje no Dia Nacional de Mobilização na luta contra o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito perigoso que está transmitindo as doenças tão graves como a dengue, a chikungunya e o zika, que causa microcefalia nas crianças. Então precisamos todos estar unidos. Na mobilização, o ministro chegou a encontrar focos do Aedes aegypti. Aqui na Bahia, seis mil militares das Forças Armadas participaram do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, que envolveu 31 municípios do estado com altos índices de infestação do Aedes aegypti. Durante a ação, uma ideia guiou o trabalho. A sociedade brasileira, junto com o governo, tem que ganhar essa causa, tem que abraçar essa causa nacional de defesa da saúde pública. Se todo mundo se manifestar e procurar fazer o seu, pode acabar com a mosquita. A parte do governo ele faz, agora a população tem que fazer a parte dela também.